Uma forma de avaliar se o Estado vai bem financeiramente é medir a dívida corrente líquida. Em grandes estados, desenvolvidos como Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, o endividamento já passa dos 100%. Por outro lado, os estados do Nordeste melhoraram a saúde financeira nos últimos anos. Os dados são da Secretaria do Tesouro Nacional e representam um indicador de saúde financeira das contas públicas de cada Estado. O endividamento é calculado subtraindo a receita corrente líquida do Estado pela dívida corrente. Sergipe tem a segunda menor dívida consolidada líquida entre os estados do Nordeste. No primeiro quadrimestre de 2022, o percentual de endividamento em Sergipe chegou a 23,12% e demonstra forte queda nos últimos 10 anos, pois em 2012 a dívida corrente era de 52,77%. Só fica atrás da Paraíba com endividamento de 9,94%. Outros estados nordestinos também demonstram boa saúde financeira. Bahia com 26,35%, Ceará com dívida de 29,19% e Pernambuco com endividamento de 25,15%. De acordo com a lei de responsabilidade fiscal, esse índice de endividamento deve ser de no máximo 200%. E segundo economistas, por outro lado, estados como Sergipe e outros estados nordestinos que estão com índice de endividamento pequeno, não significa dizer que o Estado está comprometido com investimentos que melhorem a qualidade de vida da população. Veja que hoje os estados que são mais endividados são São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, são os de maiores índices de endividamento. Quando você vai olhar o serviço público que é oferecido à população, bem melhor do que o Estado de Sergipe. Nós estamos bem no endividamento, mas temos carência na área de segurança pública, saúde e educação, falta professor, falta médico. Então, talvez, para o Estado, seria melhor uma estratégia de se endividar, endividar fazendo investimentos públicos, principalmente aquele que as gerações futuras vão herdar, escola, hospitais.